Música Olha só, uma tentativa de homicídio aconteceu aqui nesta manhã de sexta-feira Ali no bairro Alto Bodeirante, olha só, o suspeito de fazer isso está nesse momento sendo levado aqui para o hospital Para os procedimentos médicos, de acordo com as informações, o mesmo tem problemas mentais Olha só, a polícia militar e o corpo de bombeiros aqui estão presentes aqui no local E de acordo com as informações que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem O mesmo foi, esfaqueou, tentou matar o seu enteado De acordo com as informações aí, teve uma grande confusão ali no bairro Alto Bodeirante E nesse momento ele vai ser, está sendo levado aí para o hospital para acalmar o mesmo Olha só a aglomeração aí, ele estava bastante agressivo lá no local Tentou jogar pedras contra os policiais e contra a população, olha só como está nesse momento Ali, a esposa, a companheira dele, olha só como está tentando acalmar o mesmo aí Ele que estava com a faca, tentando agredir, desferir golpes de faca ali na população E acabou ferindo o seu enteado A situação que a primeira vez ele disse que ia me agarrar, me agarrou, né? Parando a moto, derrubou a moto e me enxufrou também aqui na cabeça Ele mora na mesma residência que o senhor? Mora de lado lá, é filho dela aí A primeira vez que aconteceu? Duas vezes, é duas E essa situação? Dessa vez agora me mata, né? E aí, o que que eu fiz? É complicado poderão fazer uma família? É, é tudo, é tudo na vida É complicado para a família nessa situação? É, e a mãe é que tem que ter um lugar para matar ele também, não tem E no dia de hoje, o que foi que aconteceu? Que chegou logo no dia de hoje? Chegou no parando da moto, ele foi com a faca E eu empurrei ele para lá E atingiu a hoje? Atingiu a duas vezes aqui E aqui Eu quero um lugar para você sair Doas vezes Só isso mesmo Se eu não tinha empurrado, ele tinha me matado Mas vai ficar uma situação complicada, né? Que é o filho da sua companheira Pois é E hoje ele tornou a fazer tudo Na segunda vez, a gente foi acionado através do Pocon Para atender essa ocorrência A operação bem complicada, né? Já que ele apresentou bastante reação Inclusive, estaria armado com pau e também com pedras, né? É verdade, ele tentou atirar a pedra na gente lá E a gente ia ter que usar nossas pedras contra ele também, né? Aí, mas graças a Deus, isso aconteceu Aí tivemos que chamar o bombeiro também Para ajudar a fazer a captura dele E levar para o hospital Já está medicado e já está aqui na delegacia Além de ter problemas mentais, aí também é o zoado de droga? O zoado de droga O seguinte, a mãe dele informou também que usa droga E não toma medicação dele normalmente Por isso que acontece isso E essa não seria a primeira vez que ele tenta encontrar a vida do padrático? Não, não é a segunda vez já que ele fura ele de fato Infelizmente, eu não consegui me encontrar o objeto que fura ele lá Acho que a mãe deve ter guardado Mas assim, a gente conduziu ele para cá Porque o padrático ficou ali de fazer poletivo E ele se encontra aqui na delegacia já Para refletir contra ele Porque hoje é a segunda tentativa Não, não é a segunda tentativa